Coisidade não é, medidor de conquista, mantenha o afeto. Eu sou o Engrenagem Urbana e arte zoeira. Pela arte zoeira. Eu sou o meu Porfirio, sou aqui da Coab2, vizinho de vocês aí. Faço parte do Paletino Pela Arte Zoeira. Tem uma galera aqui também que promove várias situações de arte. Uma nova cena como essa. Um programa de internet que eu entrevistei vários artistas. Faço parte de uma banda chamada Engrenagem Urbana também. Faço rap desde os meus 15 anos. É a minha filosofia de vida, é o meu modo de viver. Hoje vocês estão convidados a escrever uma música, certo? Todo mundo vai escrever uma música aqui hoje. Hoje nós estamos aqui para falar da linguagem universal, que é a música. Temos aqui diversos livros com diversas linguagens, mas a música é a linguagem universal. Que é o quê? Se você vai no Japão e você abre uma partitura, mas você nunca falou japonês, você vai conversar com um japonês pela partitura. Porque a música é a linguagem que une todas as fronteiras. Meu mestre Kiko, eu quero que você fale um pouco antes de nós começarmos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Tudo bem? Legal. Novamente, Camila, obrigado. Vou sempre agradecer. É um prazer para a gente estar aqui. A gente que já passou por vários lugares em São Paulo, como essa oficina, está aqui dentro do Senac para a gente um... É muito gratificante falar um pouco do que a gente faz e trocar uma ideia. Eu sou o Kiko de Souza, eu sou músico, produtor musical e professor de músico. Como professor eu dou aula na Fundação Casa de Itapuá, Cintura, pelo projeto Curitiba. Cultura Hip Hop, que é muito comum ver na televisão o pessoal falando assim, você é um cantor de Hip Hop? Não existe cantor de Hip Hop, primeira coisa. Hip Hop é uma cultura que pra existir essa cultura precisa ter quatro elementos. O MC, o DJ, o Grafite, o B-Boy e a Abigail, certo? Ou seja, não tem como eu cantar o Grafite. Então automaticamente eu sou um cantor de Hip Hop, um cantor de Rap, que faz parte da cultura Hip Hop. E aqueles programas bem mal informados da nossa cultura falam assim, você é um cara que canta Rap? Cantador de Rap, cantador de Hip Hop. Aí você fala, por que é um cara que canta Hip Hop? Hip Hop não é ritmo musical, é uma cultura. Rap, ritmo e poesia. Poesia, entendo, que é a letra, é o que o cara tá imaginando ali. Ou seja, o homem na estrada já começa a sua vida. Sua finalidade, a sua liberação ou a poesia? O homem na estrada recomeça a escorrer ritmo na coisa. Então já passou a ser ritmo e a poesia. Isso é o recorde. Métrica, que é aí onde a gente começa a pensar como MC. Eu falei que era matemática, então eu vou pra primeira fórmula matemática. Isso aqui é mais fácil que achar o X lá naquela conta que eu até hoje não achei. Como é que eu trabalho essas quatro frases? Eu posso rimar todos os finais. Eu posso intercalar a primeira frase pra terceira, a segunda pra quarta. Posso rimar as duas primeiras e as duas de baixo. Posso rimar a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Posso rimar o tempo. Tempo. Quem sabe o que é tempo na música? Vamos pensar no geral. Na música, não na poesia ali. Na música. Não estou me escutando uma música. O que vocês imaginam que é o tempo? Ritmo também, a pausa, silêncio, a velocidade, enfim. Aqui a gente tem um compasso 4x4. Quem já viu um baterista fazendo? Um, dois, três, quatro. Isso daí serve, sabem pra que serve? Pra entrar no tempo certo. Pra entrar, exatamente, pra entrar no tempo certo. Quer dizer, então se tem uma bateria que faz o que é um, dois, três, quatro. Eu estou lá no piano, fica aqui na minha cabeça. Porque eu não posso sair do tempo, certo? É a mesma coisa com o MC. O MC chega e canta sempre no tempo. Tranquilo? Chimbal, quem sabe o que é o chimbal? A dança. A dança. O chimbal fica marcando o tempo, que é super importante. Super, super, super importante. Aqui, ó. Exatamente, quer dizer, então ele está aqui, né? Pode ir, pode ir, pode ir. Um, dois, três, quatro. Sampa, leste, onde o sol nasce. Tudo luz conforme, quando o sol dorme. A noite, veste, estrelas com classe. Nada de uniforme, inspiração enorme. Perto das damas, longe dos copes. Pops, hábito, front-air, tô com drops. Pops, chops, ei, molha meu bigode. Me traz a vontade de fazer com quem não pode. O bem mete mala, pecado é simpático. Sequência de um pecado, o clima é dramático. Sampa, aula, ensino didático. Esquinta e ela molha, um mergulho aquático. Oh, ei, cidade dos prazeres, lazeres. Mas quem os afazeres não terá... A gente tem que agradecer, tá? Agradecer a vocês a hora. Muito bom finalizar aqui a... Foram duas oficinas. Convidem mais a gente. Sim. Tá? Convidem mais. A gente tem muita coisa pra falar. Dentro dessa oficina a gente fala sobre muita coisa. Então, quer dizer, A gente quando vai na parte de letra mesmo, a gente tem um tempão falando. A parte rítmica e tudo mais. A gente fala muito sobre plataformas digitais, direitos autorais, a gente fala de tudo. A forma de ganhar dinheiro, quando a música toca na TV, na rádio, a gente entender o que é isso. Agradecer mais uma vez. Né, Zanio. Camila? Né, Zanio. Tá? E, pô, é isso. Muito obrigado, valeu, pessoal. Volto a dizer, quando foi na primeira turma, vocês têm mais de 17, né, 15, 17, 18. E não tenham pressa de escolher o futuro de vocês. A pressa que colocaram na cabeça de vocês, ela é ilusória. E, na verdade, o que a gente precisa é conhecer o que a gente quer ser, escolher um caminho, e desse caminho tirar o melhor proveito. É muito mais vontade de estar no lugar, de fazer o que vocês querem, porque vai dar menos trabalho se fazer o que vocês amam, entendeu? Então, assim, a gente hoje faz rap, demorou muito tempo pra gente começar a entender, hoje a gente entra no Senac, entra no Sesc, do mesmo jeito. Faça sua parte, não esqueça da sua arte, realize sonhos, o rap não é viagem. 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 Senac!